Não valeu, não valeu Sem suor e até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria Ter mais tempo sem relógio por pé Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Sua senda despedida Será fonte de grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu, mas tem que provar Fazendo bochoso olhar no meu olho E falar que acabou do lagar Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu, mas tem que provar Fazendo bochoso olhar no meu olho E falar que acabou do lagar É só falar Não valeu, não valeu, mas tem que provar Eu apostendo gostoso olhar no meu olho E falar que acabou do lagar Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu, mas tem que provar Eu apostendo gostoso olhar no meu olho E falar que acabou do lagar É só falar, não valeu, mas tem que provar Paredinha L.D. Frutas Vamos, Silvão Paredinha Magnata E paredinha Safadinha, show Porta pode ser O André Divulgações Iago Mix Bonificadora Castelão, show Qualberida Ágil e Solar Olá, seu irmão Bora, Renatinho Mix Jardel Divulgação Quero ver você dançar agora, menino Claudio e Juliana ao vivo Olha a Black CD, Black CD Tá apaixonado? Tá placa Tá apaixonado? Tá placa Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Tá apaixonado? Tá placa Tá apaixonado? Tá placa Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Ela já falou E mandou explanar Ela já falou E mandou explanar Que vai chifrar 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 Ela cansou de ser enganada E agora vai enganar O namorado traiu Agora ela vai se E vai chifrar 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 Baredão do Luiz Bora Renato Bix Cuida Iago Tá apaixonado? Tá placa Tá apaixonado? Tá placa Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Ela que passa Ela já falou E mandou explanar Ela já falou E mandou explanar Que vai chifrar 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 Tá apaixonado? Tá placa Tá apaixonado? Tá placa Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Tá apaixonado? Tá placa Tá apaixonado? Tá placa Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Turma do Paredão Extrema Lugasson, bora Felipe Russo Jogesson junto com a gente Pipi, Gezeri, velho, forrozeiro A Fruta é gol Baredinha, Ré, Lé, Fruta Bora o Lucivanho Baredinha, Safadinha também Turma do Gol Furioso Bora Diego Pes E Di Martio, vai cortar esse lado Então coloca, coloca Coloca o gelar e a bebida Já tá aqui e a novinha quer fugir Então balança, balança Balança o copa e a bebida Tá gelando e vamos se divertir Bebida não presta Quem tem que ser de qualidade Pra ter gata de elite coladinha Do seu lado As novinhas se chegando Hoje tem badalação Muita bebida gelada Isso não falta não Bebida não presta Quem tem que ser de qualidade Pra ter gata de elite coladinha Do seu lado Novinha se chegando Hoje tem badalação Muita bebida gelada Isso não falta não Meu pai me dá carta branca Pra gastar o que quiser Quando eu chego tiro onda Sou playboy, não sou mané Olha a bebida no copo É sinal de diversão Já farra vai ser boa Hoje é só curtição Então coloca, coloca, coloca o gelar E a bebida já tá quente E a novinha quer fugir Então balança, balança Balança o copa e a bebida Tá gelando e vamos se divertir Então coloca, coloca, coloca o gelar Bebida já tá quente E a novinha quer fugir Então balança, balança Balança o copa e a bebida Tá gelando e vamos se divertir Suelho C.B. Meu pai me dá carta branca pra gastar o que quiser Onde eu chego de ronda, sou playboy, não sou mané Olha a bebida no copo, é sinal de diversão Já farra vai ser boa hoje, é só curtição Então coloca, coloca, coloca o gelar E a bebida já tá quente, a novinha quer fugir Então balança, balança, balança o copai E a bebida tá gelando e vamos se divertir Então coloca, coloca, coloca vai Novinha quer fugir, então balança, balança, balança o copai E a bebida tá gelando e vamos se divertir Música Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a parda, ruidinha no rabetão Noçando o rei com a tela, sei qual é tua intenção Com as carinha de safada, batendo o corpo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai qualquer papinho Então desiza, desiza, vem jogando o rabetão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desiza, desiza, vem jogando o rabetão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a parda, ruidinha no rabetão Noçando o rei com a tela, sei qual é tua impressão Com as carinha de safada, batendo o corpo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai qualquer papinho Então desiza, desiza, vem jogando o rabetão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desiza, desiza, vem jogando o rabetão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desiza, desiza, vem jogando o rabetão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desiza, desiza, vem jogando o rabetão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Lucas Almeida Em nome de Eder Veículos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Me faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Amida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Amida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado Cláudia espiana ao vivo a banda que toca forró A gente conversa assim, usa palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Amida perfeita o nosso jeito de amar Amida perfeita o nosso jeito de amar Cabo Maduro E aí Dona Coelho segue e chave também Cosmeteria Miceé Cachaça caranguejo Towa E aí E aí E aí E aí E aí